Música Imagina se fosse possível você ter o relacionamento dos seus sonhos com mais amor, carinho, elogio, sexo ou se você está sozinho encontrar aquela pessoa amada Bem-vindo a mais um dia do programa Vida Plena com Polose A gente veio durante duas semanas trazendo ferramentas e técnicas para ajudar você a ter uma vida plena, a ter sucesso em todas as áreas da vida E a gente entende que o relacionamento é uma parte muito importante da nossa vida Porque se o relacionamento não estiver bom, vai impactar nas outras áreas Se você estiver com muitas brigas e discussões, isso vai impactar o seu emocional que vai refletir no seu profissional e tudo isso vai puxando você para baixo Então ter uma vida plena para a gente é ter sucesso em todas as áreas da vida Não apenas ganhar dinheiro Tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas têm na vida é dinheiro Então por isso que a gente vem trazendo essas ferramentas Porque a gente acredita sim que é possível viver uma vida plena de fato E a gente vai falar então sobre relacionamento Você é feliz no seu relacionamento? Ou você está sozinho? E por que você está sozinho? Ou se o seu relacionamento não está como você queria O que está fazendo com que você não consiga ter o relacionamento dos seus sonhos? Será que acabou? Será que é possível restaurar o amor e a paixão? E eu quero mostrar no programa de hoje que sim, é possível restaurar um relacionamento E antes da gente entrar com a nossa história Eu quero chamar a minha gata, aquela mulher que eu sou apaixonado Que eu estou muitos anos junto dela E que eu tenho vivido a melhor fase do meu relacionamento Vem aqui amor Essa aqui é minha gata, olha que mulher maravilhosa A gente já está há quanto tempo juntos? 18 anos 18 anos Como é que você me aguentou tanto tempo? Muita paciência Muita paciência E hoje eu melhorei muito depois da inteligência emocional Como pai, como marido, como pessoa E como é que eu era antes de ter passado por esse processo? Um cavalo Um cavalo E aí, você? Está casado com um cavalo também? Está vendo? Se você está casado com um cavalo Também tem solução para você E a gente vai entrar com a nossa história E mostrar um pouquinho do que aconteceu Porque realmente antes eram muitas brigas Muitas discussões Várias fases onde a gente pensou Sobre divórcio Mas foi possível restaurar o nosso relacionamento Então, a gente quer que você conheça um pouquinho da nossa história Conheci a Andressa A minha esposa Eu tinha 16 anos Ela tinha 18 Eu estava numa festa Festa da uva em Vinhedo E lá tinha um... Chamava sacolejo Que era um forró Danciei com ela Perguntei o nome e tudo E nunca mais Uma semana depois Na escola que eu comecei a estudar Que eu tinha saído do fundamental Fui para o médio Cheguei lá Eu estou sentado Conversando com um amigo De repente Passam... Joga um negócio Bate aqui em mim É um sonho de valsa E era ela A gente começou a se falar Fui em uma praça Que eu sempre ia Em Vinhedo Ela começou a ir também Eu ia de domingo Todo domingo à noite Aí eu fiquei com ela E comecei a ficar na escola Só que era engraçado Que naquela época Eu achava a Andressa feia Deu uma semana Eu me apaixonei por ela Fiquei namorando quatro Assim, quatro anos A Andressa A gente casou A gente começou a nossa vida ali No fundo da minha sogra Em dois cômodos O quarto e a cozinha Não dava muito para se mexer Tinha o guarda-roupa Hoje, um dos meus principais valores É a minha família É o casamento Eu me tornei um pai E um marido Com esses valores fortes depois Porque eu percebi Que apesar de eu querer Ser diferente do meu pai Eu estava fazendo já As mesmas coisas que ele Já não estava dando atenção Muito para a esposa Eu era uma pessoa egoísta Assim, como eu vi meu pai sendo De... Ah, o foco está em mim Eu vou buscar o que é melhor para mim Foi quando minha esposa engravidou Dentro de casa era de um jeito Mas fora era o casamento maravilhoso Era o casamento perfeito Era isso que a gente passava Não tinha casamento Era... Cumprindo um papel ali Não tinha diálogo Não tinha carinho Não tinha sexo Não tinha beijo mais Só que a gente se amava Existia amor ali Só que era muito conflito Foi quando eu comecei a ir atrás de coaching Eu fiz um treinamento Um seminário de inteligência emocional Virei outra pessoa Eu cheguei para minha esposa Eu comecei a elogiar ela Eu comecei a ver como ela era linda Porque eu só focava no defeito Eu só ofendia Eu só criticava E naquele momento eu entendi Que eu era responsável Para o relacionamento estar daquela forma E eu que podia mudar É claro Tem responsabilidade dos dois Mas quando um muda O outro muda também A Apolose tinha sido fundada Que era na minha cozinha da minha casa E eu e minha esposa E eu olhando Cheguei a falar Cara, olha onde a gente chegou Em 2015 Eu já estava com uma situação Bem mais confortável A gente começou a falar Sobre um filho Por que não ter mais um filho E aí veio o Gabriel Ele já não pegou Aquele pai ausente Omisso Nervoso Estressado Negativo Como o Isaac pegou Até os quatro anos de idade dele É uma nova visão Uma nova vida Uma nova história Estou muito feliz De dividir a nossa história Com vocês E se foi possível Para a gente É possível Para vocês também Sim Se ela passou Pelo que passou Eu passei Pelo que passei E a gente conseguiu Restaurar o nosso relacionamento No próximo bloco A gente vai trazer um casal Para mostrar para você Aplicar coaching aqui Trazer ferramentas Para que seja possível Você também Restaurar O seu relacionamento Ou se ele já está bom Que ele fique ainda melhor Então a gente se vê Daqui a pouco Depois do intervalo Tchau 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 Tchau